Foi assim O ar se deu Quando o mundo era quase meu Tu te fostes de mim Volta, meu bem Murmurei Volta, meu bem Repeti Não há canção Nos teus olhos Nem amanhã Nesse adeus Foi assim Como o resto de sol no mar Como a brisa da pré-mar Nós chegamos ao fim Horas, dias, meses Se passando E nesse passar Uma ilusão guardei Ver-te novamente na varanda A voz sumida e quase em pranto A me dizer Meu bem, voltei Hoje Essa ilusão Se fez e nada Ia te beijar Outra mulher eu vi Vi no seu olhar Envenenado O mesmo olhar Do meu passado E soube então Que te perdi Do meu passado Com o rei Amor ществuja Com o rei Exvo Incidente